E nas roupas, a palavra é conforto para pular o carnaval. Os bores caíram no gosto das mulheres friburguenses. Quem está à procura de adereços e fantasias nesse carnaval já percebeu que as vitrines estão investindo no famoso bore. Uma peça bem antiga e retrô, que voltou a ser tendência de uns tempos pra cá. Mas o que será que essa roupa tem de tão especial para ser a queridinha dos foliões? Com certeza pela versatilidade. A versatilidade do bore é de fato um grande diferencial. Pois é, a praticidade dos bores se tornou um atrativo para quem gosta de aproveitar as marchinhas de forma confortável. E pode apostar que variedade é o que não falta. Os modelos vão desde os mais tradicionais até o mais moderno. A gente tem visto muito os bores que são um pouco mais cavados, um pouco mais cavadinho na lateral. Uma necessidade que eu tive também de adaptar as minhas peças são os bores mais cavados, um pouco embaixo. As costas de fora, muita gente gosta. E assim, de verdade, o que eu mais vejo as pessoas desejando são os bores ciganinha, com decote ombro a ombro, que valoriza bastante o colo aqui. E os modelos tradicionais, seja no canoa, que é mais elegante, ou regata. Eu posso dizer que esses três, assim, são os mais mais. E caiu na rede é peixe. As fantasias de sereias estão dominando os blocos carnavalescos. Mas não só elas. As estampadas também atendem a todos os públicos. A gente tem aqui esse bore do gatinho, fantasiado de unicórnio. E a gente tem também outras estampas, né? Além do arquinho, né? Que faz um look super legal com a sainha. Tem dia que você está mais sério, mesmo sendo carnaval. E aí, para essas ocasiões, a gente tem também. É a calça pantacur, que está saindo muito. Calça pantacur em tecido estampada. Em viscolaicra, né? Tem, assim, a envelope, tipo, que eu estou usando, né? Em viscolaicra. Tem a calça pantalona envelope também. Tchau, tchau. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri